Fala galera, bem-vindos a mais uma análise rápida. No vídeo de hoje é exatamente o que você viu aí. A B.O.D. acabou de anunciar a nova versão, ou a segunda versão, da bateria do tipo Blade, que eles estão chamando de Blade V2, que já fez, em testes internos deles, um carro elétrico da marca conseguir até mil quilômetros de autonomia. Um feito realmente impressionante e as coisas estão indo de uma maneira bem legal. Fique agora no vídeo para entender tudo sobre isso. E esse vídeo é um oferecimento da Aima Motors aqui do Brasil, que, para quem não conhece, é uma das maiores marcas e fabricantes de motos elétricas do mundo. Mas eles não têm somente motos elétricas, mas também têm bicicletas, scooters e vários outros veículos elétricos bem interessantes. E aí você vai ter a certeza de que está comprando uma das melhores marcas de veículos elétricos do mundo, quando se trata principalmente de duas rodas. Os links da Aima estão aqui na descrição e eu recomendo lá o pessoal da Aima Brasil. Pois é, pessoal. Tivemos um início de ano agora de 2024 bem complicado para o pessoal que odeia carro elétrico, o que infelizmente são muitas pessoas. E eu acho que eles vão ter que continuar criando bastante fake news para poder embasar suas teorias mirabolantes. Isso porque o principal fator que o pessoal costuma falar mal de carro elétrico são as baterias. E é justamente o que mais está evoluindo, tá? Agora, alguns semanas, quase um pouco mais de um mês atrás, a Jack falou aí que está anunciando o primeiro carro elétrico em produção em massa com a bateria de íon de sódio, tá? Que são aquelas baterias que não utilizam nada de lítio, que são muito mais fáceis de se produzir e de reciclar. Ainda isso deve ter um custo de produção muito mais baixo, assim que a produção alcançar números muito maiores. E também é uma bateria que não pega fogo, né? É uma bateria muito mais segura do que qualquer outras baterias por aí. O que é uma coisa muito boa. E aí, depois disso, algumas semanas, acho que pouco mais de uma semana atrás, uma marca chinesa também anunciou aí que está produzindo pela primeira vez em série para carros já à venda no próximo mês. As baterias de estado sólido, sim, duas tecnologias muito legais que vinham sendo faladas há muito tempo, agora acabaram de chegar ao mercado e vão começar a ser entregues para as pessoas que comprarem esses carros em breve. E não podemos dizer ainda mais coisas sobre isso. Agora, a B.O.D., ontem ou anteontem, acabou de anunciar aí as baterias do tipo Blade novas, né? Que continuam utilizando a mesma química, litio, ferro e fosfato, mas, dessa vez, com muitos incrementos tecnológicos, principalmente na sua densidade de carga, o que significa que ela vai entregar muito mais capacidade de carga no mesmo peso e tamanho do que as Blades anteriores, com um preço ainda menor e todos os aspectos de segurança e peso mantidos das Blades anteriores, o que é realmente uma coisa muito legal e é muito bom ver os carros elétricos evoluindo cada vez mais no ponto que mais o pessoal acaba criticando eles. Vamos lá, vamos contar um pouco dessa história em partes aqui. As Blades foram lançadas em 2020, pelo menos a categoria atual que a gente está utilizando, mas, de lá para cá, tiveram uma série de incrementos pequenos que não foram consideradas uma nova versão, uma segunda versão das Blades. Agora, em 2024, a B.O.D. acabou de anunciar uma inteira nova versão, com várias melhorias, entre elas principais, como eu disse, a capacidade de densidade de carga, o que significa que as melhores baterias do tipo Blade atual, elas conseguem chegar em 140 Wh para cada kg de bateria. Passando agora, nesse incremento, de 190 Wh para cada kg de bateria. Então, no mesmo peso, eles conseguem colocar quase 36% a mais de energia aqui naquela bateria ali, o que é uma coisa muito legal. E vai fazer principalmente com que os carros elétricos aumentem muito a sua autonomia. E aí, eles fizeram testes lá e conseguiram 1.000 km de autonomia dentro do ciclo chinês, que a gente sabe que é um ciclo bem tranquilinho, rodando dentro de cidades, velocidades baixas, mas já é um número impressionante esses 1.000 km de autonomia, né? Realmente muito bom. Como eu disse, além disso, as baterias do tipo Blade V2 agora vão ter mais autonomia, vão ser mais baratas, porque eles conseguiram cada vez mais quantidade de produção, então eles estão com uma escala absurdamente alta, cada vez a Biodi vende mais carros, tá? Além disso, um refino também, eles conseguiram automatizar e diminuir custos na produção da bateria. Com isso, eles estão conseguindo entregar uma bateria muito melhor e ainda mais barata do que as Blades atuais. Continuando, eles também vão manter o mesmo peso, porque eles, como eu disse, é o mesmo peso com mais carga e o nível de segurança é igual às Blades que a gente tem atual agora, que são Blades muito, baterias muito boas e são muito difíceis de ter algum tipo de problema, tá bom? E aí, entra outro caso que é o seguinte, tá, se a gente tem o mesmo peso com mais densidade de carga, a gente pode manter a densidade de carga e diminuir o peso, diminuir o tamanho da bateria, com o que faz também que a gente tenha outras coisas superiores. Então, se você não quiser aumentar a autonomia de um carro atual, você pode diminuir a bateria e aí você diminui o peso do carro, o que, consequentemente, melhora a autonomia também e até mesmo pode aumentar o espaço interno, construir carros mais baratos, pararam pra pensar nisso? Se a bateria entrega mais capacidade e um preço menor, você consegue colocar menos bateria física ali e ter um carro mais barato no final, o que no final acaba sendo uma coisa muito boa também. Então, tudo de bom, a Biodi vem anunciando aí com essas Blade V2, tá? Mas não é só isso, galera. Primeiro, eu quero falar um pouco dos híbridos também, que vão ser muito beneficiados com essa Blade V2. Antes de falar dos híbridos, só quero te lembrar uma coisa. Muita gente já deve ter comentado ou tá pensando agora em comentar o seguinte. Ah, Ivan, tá vendo? Por isso que eu não compro carro elétrico. Olha aí, já lançou uma nova tecnologia. As de agora vão ficar ruins, não sei o quê. E, galera, aquela pergunta, devo comprar um carro elétrico agora ou esperar um pouco mais? Sinceramente, na minha opinião, eu compraria agora se eu pudesse e tivesse o valor pra comprar. Tô correndo atrás disso, mas eu compraria agora. Por que eu falo isso, galera? Se você for esperar ter um carro melhor pra poder comprar, você nunca vai comprar. Porque a tecnologia vai evoluir cada vez mais. Vídeos, por exemplo, celulares e aparelho de tecnologia em geral, que cada vez eles vão lançando novos modelos novos. E se você quiser comprar um modelo novo, o melhor modelo, você nunca vai comprar. Porque ele vai estar sempre ali evoluindo. Então, na minha opinião é, ache o carro elétrico atual que tem aí o melhor custo-benefício pra você, que entrega tudo que você precisa, que você tem o valor que aquele carro custa e compre o carro. Ah, mas depois vai lançar o melhor. Tá bom, mas lançando o melhor o seu carro ainda continua atendendo as suas demandas. E mais ainda, se você não comprar um carro elétrico agora e você já tem um carro a combustão, você vai estar gastando gasolina, manutenção, vai estar numa tecnologia mais antiga comparada às tecnologias atuais de carros elétricos e vai sempre estar esperando o novo carro e nunca vai comprar. Bom, essa é a minha opinião e se você for esperar esse melhor carro elétrico pra comprar, você nunca vai comprar nenhum carro elétrico e vai continuar com o seu carro antigo, a combustão, queimando gasolina, gastando com manutenção e gastando com tudo mais. Essa é a minha opinião. Mas vamos lá, agora, partir para o sistema híbrido porque a BYU-A-D, além das baterias tipo Blade, também anunciou a quinta geração do sistema DMI, que é a parte híbrida da BYU-A-D que é focada em autonomia, tá? E aí, ela já vai ter uma série de incrementos pra ser muito mais eficiente a tecnologia DMI dos híbridos da BYU-A-D e ainda somando a bateria do tipo Blade V2, a BYU-A-D anunciou que a próxima geração de híbridos da marca vai ter uma autonomia de até 2.000 km, galera, exatamente o que você viu aí. Somando a autonomia da bateria com o combustível do carro, os novos híbridos devem conseguir andar 2.000 km, o que é mais do que qualquer modelo de carro a combustão, diesel ou qualquer carro que você imagina tem de autonomia. Então isso é uma coisa bem legal e a gente vai ter que ficar vendo pra ver o que vai acontecer. Cara, sinceramente, um carro elétrico que passando de 1.000 km de autonomia já é uma coisa absurdamente impressionante, né? Bom, essa é a notícia, espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados no canal porque a gente vai estar sempre trazendo novidades do mundo elétrico e outras tecnologias que são ligadas a esse mundo também aqui no canal, tá bom? basicamente esse foi o vídeo muito obrigado a todos por assistir o vídeo até aqui um forte abraço e até a próxima.